Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia, bom início de semana pra você e pra todo mundo Espero que seja uma semana abençoada e próspera pra todo mundo, tá bom? Que seja um dia de paz aí, um dia de muito sucesso pra todos vocês Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o segredo do Mariano Sosso O Mariano Sosso, ele é um cara que você pode não concordar com tudo que ele faz O que é normal, óbvio, ninguém concorda com tudo que o outro faz Mas a verdade é que ele vem se destacando bastante Dentro não só do esporte, mas do futebol brasileiro E o que o Mariano Sosso, ele faz, ele fala E ele falou o grande segredo, cara O grande segredo do Mariano Sosso pro esporte estar dando certo Eu vou mostrar pra você nesse vídeo, revelado esse grande segredo aí E que faz muito sentido, tá? Era algo que o torcedor pedia há muito tempo e agora tá começando a acontecer Só pedir desculpa a vocês, eu sei que o cenário não tá legal A gente tá organizando aqui esse quarto aqui da minha casa Em breve a gente vai tá finalizando Eu já tô mudando algumas coisas do lugar, colocando um armário aqui Vamos colocar uma persiana aqui nos próximos dias Vamos pintar, vamos deixar num clima Vamos colocar uma iluminação mais forte aqui Então em breve a gente vai ter um cenário aqui na minha casa Tão bom quanto eu tenho lá do escritório Que aí a gente já tem todo o nosso suporte lá, tá bom? Então dá essa moral, te escreve aí A gente tá muito próximo de bater nossa meta De 73 mil inscritos nesse momento Tá faltando, meu querido, menos de 800 pessoas Então a gente queria muito chegar nesse mês Então dá essa moral pra gente Te escreve aí que você não vai se arrepender, tá bom? E se você quiser fazer a tua fézinha, meu querido BetVip, a parceira oficial do canal do Luna Mais que uma patrocinadora, né? A campanha que a BetVip fez nesse fim de semana Estimulando o torcedor a não fazer uma aposta Pegar esse dinheiro e doar Foi algo que eu nunca vi nenhuma empresa fazer isso Eu nunca vi nenhuma empresa fazer isso Os caras pedirem pra não comprarem na empresa, né? É uma compra Pra você investir e ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul É sensacional Então se você quiser fazer o teu cadastro na BetVip Eu acho que merece Por essa atitude, merece muito O link tá na descrição Clica agora, faz o teu cadastro Você pode ganhar até 600 reais de bônus No teu primeiro depósito Você pode concorrer a um iPhone 15 A viagens A ingressos pra shows Clicando nesse link da descrição Faz o teu cadastro agora E aproveita as vantagens da BetVip Lembrando Só pra maiores de 18 anos E utiliza uma grana Que você já ia usar pra se divertir, tá bom? Jogue com responsabilidade Mas faça a tua fézinha na BetVip Vamos lá Sem perder muito tempo Vamos lá Ó Sosso celebra a atuação do esporte em êxito sobre o Brusque Aí abre aspas Assumimos o protagonismo do jogo Fecha aspas Guarda essa frase aqui Isso aqui é muito importante Treinador afirmou que goleada construída no segundo tempo Foi capacitada Quando o Brusque tentou igualar o meio de campo do esporte O que gerou mais espaços para a equipe rubro-negra Olha Olha Interessante, cara Olha a visão de jogo do Mariano Sosso, né? Olha a ideia de jogo que ele tem Vamos lá Mais do que a vitória O técnico Mariano Sosso celebrou a atuação do esporte na goleada Por 4x1 em cima do Brusque, né? Diante do Brusque neste sábado na Arena de Pernambuco O treinador rubro-negro afirmou que o Leão assumiu o protagonismo da partida E foi eficiente seguir o modelo de jogo e alcançar o resultado que coloca a equipe na liderança da Série B Ou seja, liderança, só para vocês entenderem, tá? É uma liderança nesse momento isolada O esporte tem mais pontos e mais vitórias do que os outros clubes, tá? Vamos lá, ó Abre aspas para o Mariano Sosso Os jogadores fizeram um grande jogo, reforçando a nossa identidade E colocando o esporte em uma situação de liderança A equipe assumiu o protagonismo do jogo Sustentou a produção e prolongou o que para nós é muito importante Para essa identidade de jogo que eu falo Disse Mariano Sosso Eu ainda vou ler aqui alguma coisa que ele falou aqui Mas cara, o grande segredo do Mariano Sosso é a postura ofensiva Desde que você é criança, você aprende a regra mais básica do futebol Que é que quem faz mais gols vence a partida Isso é... você pode não entender nada de futebol Você entende o básico E o Mariano Sosso, ele entende que para chegar nesse básico Ele tem que ter uma identidade ofensiva Então por muito tempo a gente viu técnicos como por exemplo O Guto Ferreira E eu não estou criticando a forma desses caras jogarem não Mas é a forma deles de jogar Mas por muito tempo a gente viu Guto Ferreira Claudinei A gente viu o Padre O Padre, me esqueci O Gilmar Dalpozo A gente viu o próprio Lisca Que eram equipes que se defendiam muito bem Mas eram equipes que se defendiam Então se você joga a todo momento defensivamente Uma hora essa barreira vai furar Porque o futebol é dessa forma No time que joga mais ofensivo Consegue os resultados E o que o Mariano fez é isso Quando a gente olha para o time do esporte A gente vê que existem sim Peças de qualidade É inegável O ataque do esporte tem O Gustavo Coutinho O Romarinho O Lucas Lima O Alan Ruiz Mas se você colocar num papel Não é um time tão pesado de qualidade É o time que tem qualidade Mas não é o time tão pesado Então o fator principal Que o Mariano Sosso vem fazendo É estimular essa identidade de jogo Para o esporte jogar ofensivo Sabe por exemplo Um jogo como esse Que aconteceu contra o Brusque Vamos supor que o esporte Tivesse ali Eu vou até mais atrás Esporte-Ceará Esporte abriu 1x0 O Ceará empatou nas quartas de final Da Copa do Nordeste Naquele momento Se fosse o Guto Ferreira Se fosse o Claudinei Se fosse o Gilmar Dalpozo O Lisca A primeira coisa que ele ia fazer Vou recompor a minha defesa Porque não quero levar gols O que é que o Mariano Sosso fez Colocou o time ainda pra cima Então o esporte acaba o jogo Amassando o Ceará ofensivamente Buscando contra-ataque Óbvio Dá espaços Porque quando você joga ofensivamente Você abre pro outro time também jogar Mas quando você tem uma intensidade maior Do que o seu adversário Você acaba sufocando E foi o que o Mariano Sosso fez naquele jogo E foi o que o Mariano Sosso fez Nessa partida contra o Brusque Quando o Brusque ali Ele vinha melhor no segundo tempo Eu ouvi muita gente falando que Não teve momentos que o Brusque foi melhor Pra mim teve sim No início do segundo tempo O que é que ele faz? Ele mexe nas peças ofensivas Ele dá fôlego ao ataque Pra que o ataque ele pudesse Continuar buscando gol Ele equilibra o meio campo Porque o Ala Ruiz cansou Coloca o Tite Ortiz Mas é um cara que além de equilibrar O meio campo Você equilibra com o vigor físico O cara tava mais descansado Você mantém a ofensividade Com as características diferentes do Ala Ruiz O Ala Ruiz é um jogador de mais força É um jogador mais parrudo No caso do Tite é um jogador mais técnico Mas os dois tem a característica ofensiva E o Mariano Sosso entendeu isso Ele equilibrou o meio campo Tirando o Tite, o Ala Ruiz E colocou o time permanecendo pra jogar pra frente E no segundo toque na bola O Tite Ortiz acaba fazendo 2x0 Logo em seguida 3x0 E depois o Brusque ainda faz um gol Descanteio Mas o Sport vai lá e faz o quarto gol Amassando o Brusque Então eu acho que o grande segredo Do Mariano Sosso É exatamente esse O grande segredo do Mariano Sosso Ele é um técnico Que ele não abre mão de jogar ofensivo E eu volto pro começo do vídeo O básico do futebol É quem faz mais gols ganha E o Mariano Sosso entendeu Que é um time que precisa Ter essa ofensividade Ser o protagonista do jogo Pra poder ter a maior possibilidade De vencer Porque mesmo assim Quando você tem isso Com o Atlético Mineiro O Sport não fez uma partida ruim Mas um time que tecnicamente Era muito superior ao Sport E talvez se o Sport não jogasse dessa forma Ele tivesse perdido por uma goleada Ele tentou jogar a todo momento Com o Atlético Mineiro E vai ser essa tônica E não se surpreendam O Sport vai perder algumas partidas Nessa Série B Sim Por conta dessa forma de jogar Mas é melhor você perder Um, dois, três jogos pontuais E ter essa ofensividade Ter esse DNA De ser protagonista da partida Do que você jogar com um bumbum na parede Essa é a minha opinião Quero saber a tua opinião também Comenta aqui Fala o que você acha Sobre o Mariano Sosso Concorda Discorda do que eu falei E é claro Qualquer atualização Eu tô voltando E trago tudo na íntegra Um abraço Fiquem com Deus Até já Tchau, tchau Só lembrando Essa matéria aqui é do Globo Esporta Tá bom? Dei a moral aos caras lá Tchau, tchau Tchau, tchau